Ah, não há rosas sem espinhos Não no canteiro de Jesus Lá quem quiser ganhar a vida Tem que levar a sua cruz Neste jardim foi semeada Rita de Cássia, rosa flor Que deixou tudo nesta vida Porque entendeu o que é o amor Nem sofrimentos e família Desiludiu sua decisão Seguir somente Jesus Cristo Jamais terá rir seu coração Postiza a rosa preferida Ó Santa Rita de Jesus Ensinas-me lição de vida Sofrer a mar levando a cruz Na amarga vida, ó Santa Rita Quem sabe amar, sabe sofrer E no silêncio que tortura Aprende a arte de viver O teu semblante refletia Da tua vida o esplendor A luz brilhante da alegria De expressar nosso Senhor O teu perfume tão divino Faz nosso povo então sonhar Mesmo sofrendo nesta vida Só é feliz Quem sabe amar Postiza a rosa preferida Ó Santa Rita de Jesus Ensinas-me lição de vida Sofrer a mar levando a cruz Santa mulher dos impossíveis Abençoai as nossas rosas Para os momentos mais difíceis Que sejam flores milagrosas Remédio para as nossas dores Bálsamo para o coração E quando houver desamores Entre os casais Entre os casais haja união Dá-nos o teu Jesus querido Pra que possamos caminhar E abraçando a nossa cruz Também possamos nos salvar Postiza a rosa preferida Postiza a rosa preferida Ó Santa Rita de Jesus Ensinas-me lição de vida Sofrer a mar levando a cruz Postiza a rosa preferida Postiza a rosa preferida Ó Santa Rita de Jesus Ensinas-me lição de vida Sofrer a mar levando a cruz Amém.